Amor Eu sei que te cansaste comigo Precisas perceber Que eu nem sequer me cansei de ti Pois se quiseres basar Elimina teu número da minha cabeça Se queres me deixar Leva tudo que tá no meu coração Porque se for assim Se eliminar teu número Prometo te ligar Se for assim Sem te tirar do meu peito Tu não fizeste nada Então te colocas no meu lugar Fora disso daqui não sai Mãe Hoje não sais daqui Sem tirar você do coração Sem apagar teu nabar da cabeça Mãe Hoje não sais daqui Sem tirar você do coração Sem apagar teu nabar da cabeça Baby, 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 baby Se não me cumpris vou dormir na porta Só pra ver que lado vais passar Ou então passar da janela Meu sentimento é sem igual Que depois eu queria aproveitar Te fazer minha diva Mas você negou tudo, querida Ou então tá Então tá precisar Sem tirar você do coração Sem tirar você do coração Sem apagar teu nabar da cabeça Eu queria aproveitar Hey, 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 hey Hey, hey, hey Eu queria aproveitar Te fazer minha diva Mas você negou tudo, querida Um beijinho não precisa Nem um toque, a praça não precisa Mulher, hoje não sais daqui Sem tirar você do coração Sem apagar teu nabar da cabeça Mulher, hoje não sais daqui Sem tirar você do coração Sem apagar teu nabar da cabeça Sem apagar teu nabar da cabeça